O Estado do Piauí foi um dos protagonistas no longa-metragem nacional Nunca Me Sonharam, que foi lançado em Teresina para dar início às atividades do seminário estadual do programa Jovem do Futuro. Esse longa-metragem, esse filme, ele retrata o protagonismo jovem, ou seja, o que os próprios jovens, os estudantes, a nossa rede de estudantes do Brasil e também do Piauí, como é que eles veem, como é que eles enxergam, qual é a expectativa, quais são as sugestões. E é claro, isso sendo apresentado para os diretores das escolas, são cerca de 400 dirigentes da educação no Piauí, faz com que a gente possa aprender com a juventude. A produção cinematográfica é uma iniciativa do Instituto Unibanco, em parceria com a Maria Farinha Filmes. Essa produção, ela tem o desafio, certo, de levar para todos os brasileiros, quanto mais a gente conseguir chegar perto, essa perspectiva de que a educação é um valor. Ela é importante para os jovens, ela é importante para os adultos, e ela precisa ser pauta de conversa, assunto, na mesa do jantar, nas rodas de conversa e tal. Então é um pouco isso que esse filme quer trazer. O lançamento do filme Nunca Me Sonharam foi planejado para que o público piauiense, incluindo gestores e elenco, pudesse prestigiar o valor da educação. Dentro dessa produção foram filmados 10 estados, e um dos 10 estados, o Piauí é protagonista desse filme. Com isso a gente está fazendo hoje o lançamento oficial do filme aqui no Piauí. De acordo com a secretária da Educação, Regiane Dias, é importante conhecer a realidade educacional pública. É um documentário realmente que busca exatamente fazer com que a gente reflita a realidade do ensino médio, e principalmente do ponto de vista e da visão da nossa juventude, que são os maiores protagonistas, portanto, desse longa-metragem. E do ponto de vista também da perspectiva de um futuro melhor, e aí fala, portanto, quem é especialista na área da educação, fala os gestores, dando aí o testemunho deles, falando dessa vivência em sala de aula. Além de conhecer a realidade educacional pública, a produção serve como matéria-prima para formar jovens sonhadores. Há 12 anos que nós estamos fazendo esse trabalho diferenciado, voltado realmente para a juventude, que vem de encontro ao que toda essa juventude que está lá no filme Nunca Me Sonharam querem. Querem uma escola que ele tenha um sentimento de pertença, querem que a escola tenha um currículo que venha de encontro aos sonhos dele, que comungue com esses sonhos que eles têm, que alimente, que não reprime esse sonho. O deputado estadual Henrique Rebello foi uma das autoridades que prestigiou o lançamento do documentário Nunca Me Sonharam. Eu acho muito importante nós podermos conhecer essa realidade, para que, através do avanço que vem tendo o ensino público no estado do Piauí, a gente possa aprimorar essas ideias e fazer com que o Piauí possa, cada vez mais, alavancar esse ensino público. A atriz e estudante Joeline Silva, de 17 anos, percebeu, através da produção, uma realidade desconhecida e reconheceu a educação como um bem valioso. Eu estudo, sempre me acostumei a estudar escolas públicas boas, sempre foi me proporcionado isso. E quando eu vi como a educação brasileira realmente se encontra, eu fiquei, nossa, eu nunca imaginei que estaria assim. A gente sabe que a educação brasileira tem encontrado obstáculos, bastante obstáculos, mas eu não sabia que ela estava com tanta decadência. Quando eu vi a situação de muitas escolas que se passam no filme, escolas totalmente destruídas, sem reforma, sem verba para trazer algo criativo, algo novo para os jovens, eu fiquei muito emocionada com o filme.